O revestimento é essencial na finalização de qualquer projeto. É ele quem dá identidade ao decor. Por isso é tão importante fazer escolhas assertivas. Se você é uma pessoa que adora acompanhar as tendências, o vídeo de hoje é para você. Vou te mostrar alguns revestimentos que estão em alta e que vale a pena escolher. Vamos lá? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Decoração de Casa. Obrigada por nos assistir e o tema de hoje por aqui é revestimentos em alta em 2023. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te peço para clicar no joinha e se inscrever no canal. Mas se você já é uma inscrita, aproveita e já ativa as notificações. Assim você não perderá nenhuma dica. Seja qual for o projeto, a gente fica sonhando com o acabamento, não é mesmo? Ver tudo prontinho, do nosso jeito e com o revestimento que combina com o nosso estilo, é tudo de bom. As tendências vão mudando com o tempo e com o revestimento não é diferente. Claro que na hora de escolher, o seu gosto deve ser respeitado. Mas se você adora seguir tendências, tem para todos os gostos. Estamos em um momento onde a praticidade fala mais alto. Então, além de bonito, um revestimento resistente e fácil de limpar já ganha pontos na hora da escolha. As inspirações na natureza estão com tudo, não só as pedras naturais, como as cores e as texturas que lembram elementos da natureza. Os tons de azul, verde e terrosos, por exemplo, harmonizam em qualquer cômodo e, dependendo do projeto, podem ser os mais claros ou escuros. Os tons mais claros de azul e verde auxiliam na iluminação do ambiente. Já os terrosos trazem um ar de aconchego e bem-estar para o ambiente. O melhor de tudo é que dá para fazer combinações modernas e elegantes, sejam elas neutras, vibrantes, minimalistas ou mais trabalhadas. Os revestimentos texturizados são um investimento interessante e são ideais principalmente para áreas com iluminação mais fria. As cores foscas com acabamentos mais claros dão a sensação de acolhimento ao decor. O 3D, assim como o porcelanato, continuam sendo queridinhos na hora de revestir. E você pode apostar no cômodo que desejar. Eles, por si só, já são cheios de charme. Aqueles projetos que possuem memória afetiva, sabe? Que lembra a casa dos avós? Estão com forte tendência. Pastilhas, azulejos, elementos amadeirados e materiais com toques retrô. Para quem gosta, pode investir sem medo. Para quem curte um visual mais ousado, fazer uma combinação com mix de tendências pode ser uma ótima ideia. E dá para criar harmonizações incríveis e cheias de personalidade. O que você acha? O piso e as paredes não precisam necessariamente serem iguais. Brincar com as texturas e cores que estão em alta vão fazer o seu decor sair do comum e chamar a atenção de quem chega. Agora, é só começar a organizar o visual que você quer criar. E apostar no revestimento que mais combina com ele. Eu tenho certeza que você vai arrasar. Obrigada por ter assistido até aqui. E você pode continuar no canal assistindo a mais dicas como essa, clicando em links que estão na descrição. Tchau, tchau! 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 Obrigado.